Nesse vídeo, eu vou te dar 5 dicas extremamente importantes pra você sempre saber o que postar no seu conteúdo e nunca mais ficar sem ideias. Olá, eu me chamo Rani Dias e nesse canal aqui você encontra tudo sobre produção de conteúdo pra você divulgar os seus produtos e serviços nas redes sociais. Um dos maiores questionamentos que eu recebo no meu direct ou em comentários aqui no YouTube, fazendo uma pesquisa aprofundada sobre a minha persona, é que muitas pessoas deixam de postar, criar o seu conteúdo, por não saber o que fazer. Fica horas e horas olhando pro computador e não sai nada. Eu sei que talvez você possa estar enfrentando essa dificuldade no momento, mas não faz o menor sentido você não ter ideias pra postar. Quando você domina todas as etapas da criação de conteúdo, desde persona até o planejamento no calendário editorial, é impossível você não saber o que postar. Eu posso te afirmar isso com todas as letras. Então se você quer mudar de uma vez por todas essa situação, fica comigo até o final desse vídeo pra você ter acesso a essas 5 dicas que vão fazer total diferença na sua criação de conteúdo. Mas antes eu pediria pra você curtir esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana sai vídeo novo por aqui e você não pode perder. A primeira dica é você ter definido a sua persona. A persona é a pessoa com quem você se comunica na internet. O seu conteúdo é feito para atrair, para educar e vender. Então tudo que você for criar de conteúdo será conversando com essa determinada pessoa que você escolheu se comunicar na internet. E quando eu falo sobre você definir a sua persona, é você saber quais são as dores, quais são as dúvidas, quais são os desejos desse seu potencial cliente. Então se eu tô aqui gravando um vídeo sobre como ter ideias de conteúdo, é porque eu sei que a minha persona tem essa dificuldade. Então o meu papel, que quero atrair, educar e vender com pessoas que têm dificuldade em criar conteúdo, é fazer posts, vídeos, artigos que conversem com essas dores, com essas dificuldades, sanando essas dúvidas. Então quando eu conheço muito bem a minha persona, nunca me faltam ideias. A segunda dica é você fazer muitas pesquisas. Você já definiu a sua persona, você já escolheu com quem você vai falar na internet. Agora você precisa fazer as pesquisas, ou seja, saber como que as pessoas falam exatamente essas dúvidas. Às vezes você acha que a pessoa não tem ideia de conteúdo, mas ela fala, Ai, Rani, não sei o que postar. Então a minha comunicação, o título dos meus posts, o título dos meus vídeos, vai ser usando esses termos que a minha persona utiliza. No exemplo que eu tô seguindo aqui, seria o que postar, eu não sei o que postar, o que saber como postar. É nessa linha de raciocínio que você precisa seguir. Então o objetivo é realmente você aumentar o seu repertório, ter cada vez mais e mais ideias de conteúdo que vai estar conversando com a sua persona, com o seu potencial cliente. Tem vídeo aqui no meu canal em que eu explico 3 estratégias que você pode aplicar para fazer pesquisa de persona. Eu vou deixar na descrição e também nos cards para você conferir depois que acabar de assistir esse vídeo. A dica 3 é você ter um banco de ideias. Então conforme você vai fazendo essas pesquisas, você tá aumentando o seu repertório, a sua cabeça começa a explodir de ideias, né? De inspirações mesmo que você pode aplicar, pode fazer no seu conteúdo. Então você precisa reunir todas essas informações em um único lugar, que pode ser no seu banco de ideias. E muitas vezes essas ideias surgem no momento que a gente tá fazendo qualquer outra coisa que não na frente do computador trabalhando. Tá tomando banho, tá lavando louça, tá lendo um livro, tá vendo um filme. E você tem um insight. Aí você vai lá e pega o seu banco de ideias e armazena todas essas inspirações. Quando você for sentar para trabalhar de fato, criar o seu conteúdo, planejar o conteúdo, você recorre diretamente ao seu banco de ideias. E onde pode ser esse seu banco de ideias? O lugar é o que menos importa. Mas eu particularmente faço no Trello. Tem vários vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre o Trello. Mas você também pode colocar no Notion, você pode fazer no seu bloco de notas, no celular, até que vai ser mais rapidinho, né? Numa situação em que você teve uma inspiração. Você pode fazer na sua agenda à mão. Vai ser um lugar que você se identificar mais, né? Que você já tá acostumada a usar. Antes de compartilhar com você as outras duas dicas pra você sempre ter ideias de conteúdo, eu preciso te avisar que na descrição desse vídeo eu deixei o link do meu treinamento completo, que é o Conteúdo Apaixonante. E dentro do Conteúdo Apaixonante, você encontra todas as etapas da criação de conteúdo. Pra você criar essa rotina e sempre saber o que postar, definir a sua persona, linha editorial, banco de ideias. Eu te mostro várias formas de você encontrar essas ideias de conteúdo. O seu planejamento, a sua estratégia, realmente é um curso completo de criação de conteúdo. Então, acabando de assistir esse vídeo, clica aqui na descrição pra você conhecer e vir se tornar meu aluno ou minha amiga. A quarta dica é você desenvolver um olhar analítico. O que significa olhar analítico? É sempre estar com as antenas ligadas. O que as pessoas do seu nicho estão fazendo? O que o meu concorrente fez que tá tendo muito engajamento, muita visualização? Qual a estratégia que ele tá aplicando? É parar de ficar consumindo conteúdo gratuito sem se inspirar? E quando você desenvolve esse olhar analítico, você sempre fica procurando formas de aplicar na sua realidade, de aplicar com o seu jeito de falar, com o seu posicionamento. Eu, por exemplo, me inspiro muito na Bianca Boca Rosa. Inclusive, eu já fiz até um aulão aqui. Vou deixar linkado pra você também. E ela, quando ela vai fazer os lançamentos dos produtos dela, ela sempre aplica a estratégia de antecipação. Então, eu sempre fico ali ligada, né? Esse olhar analítico. E adapto para os meus lançamentos, para as minhas ações de vendas. É óbvio que a nossa realidade é totalmente diferente. Mas, ainda assim, eu consigo pegar ali elementos, estratégias e desenvolver aqui na minha própria estratégia de conteúdo. Então, é isso que você precisa fazer. Desenvolver esse olhar analítico e sempre aplicando na sua realidade. A quinta dica, e a mais importante, é você estudar muito. Porque, se você, por exemplo, quer crescer no YouTube, você precisa estudar sobre YouTube. E aí, a partir dali, você começa a ter muitas e muitas ideias do que fazer, do que criar de vídeo. Se você quer posicionar artigos no Google, trabalhar com blogs, você precisa estudar sobre blog. Se você quer vender através do Instagram, você precisa aprender, estudar sobre vendas no Instagram. Para você aumentar o seu repertório, aprender com outras pessoas. E assim, você vai tendo muitas e muitas ideias. E não vai ser um único curso que vai fazer a grande diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença vai ser a união de todos esses cursos, de todo esse conhecimento que você vai adquirindo e aplicando. Se permitindo errar, fazendo os seus próprios testes, né? Tendo essas suas ideias que vão surgindo da aplicação de todo esse conteúdo que você está adquirindo e estudando. Então, como eu falei, se você quiser vir aprender comigo, tem link aqui na descrição de todos os meus treinamentos. Não só do conteúdo apaixonante, como de vários outros que eu vou deixar aqui para você conhecer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. mas se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Até a próxima!